Eu vou lá! Abra um cor! Não! Onde cê sim, cara? Um corredor! Aê! Estão passando com muita calma Pra não machucar ninguém Perder o sorriso Abra um corredor! Meus pensamentos tão confortos E viajo Vou pra onde Deus quiser Um videotape Que dentro de mim retrata Todo meu inconsciente De maneira natural Todo mundo cantando assim Todo mundo cantando assim Que dentro do mar A majestade sabe A majestade sabe Que dentro de mim 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 Vai cantando Vai separando a perna aí pra comprar o disco! Outra vez! Essa viagem dentro de mim foi tão linda Vou voltar na realidade pra esse mundo ideal Pois o meu eu, esse tão desconhecido Jamais serei traindo, pois esse mundo sou eu Todo mundo! Aê! Quero uma hand! Beleza! Gente boa! Aê, parceiro! Valeu! Agora vamos lá! Outra vez! Outra vez! Tira a foto aí! Tira a foto aí! Tira a foto aí! Aé! Agora vão pular Vamos lá! Vamos lá! Quem beijou, beijou Quem não beijou Ô Pedro! O Luís Aguiar já tá aí? Nós vamos jantar na casa do Luís Aguiar Né? E depois amanhã? Pode falar onde a gente vai amanhã, Pedro? Pode, Pedro? É, Pedro, você que fala, não fala pra gente que tá indo amanhã Amanhã nós estamos num par? Isso! Hoje, gente, amanhã eu vou pegar um faz-me-ri lá em Juiz de Fora E eu quero dizer o seguinte A minha terra natal fica de perto É Ingarapava Ingarapava Ficamos de perto de Aqui é a divisa com o Beraba, né? E também...